Max Verstappen é o pole position para o grande prêmio da Austrália, mas quem chamou a atenção foi a Ferrari, que por muito pouco não conseguiu a pole e deu uma canseira para a Red Bull durante a sessão. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre o qualifying para o grande prêmio da Austrália, que teve Max Verstappen como pole, mas temos alguns pontos muito legais para falar sobre esse qualifying e eu quero começar com aquilo que prometi para vocês, que é um comparativo da Alpine, porque eu falei que se a Alpine fosse mal no qualifying, nós faríamos mais uma vez um comparativo com o ano passado para ver o tamanho da encrenca que os franceses se meteram. Então você está vendo aqui o seguinte, em azul o tempo de 2024 e em branco o de 2023, a melhor volta do Ocon, não estou pegando a última volta do Q3, porque a melhor volta do Ocon não foi a última, nem em 2024 e nem em 2023. Então estou pegando a mais rápida dele. E aqui você vê o seguinte, primeiro no gráfico você vê que fica bem equilibrado na pistinha os azuis e os brancos. No gráfico em si, você vê que também fica bem equilibrado, tendo uma leve perda aqui na saída da chicane, indo para a última zona de DRS, você vê que tem um probleminha aqui para o Ocon, talvez ele possa ter distracionado em 2024, é uma possibilidade. Mas no geral são voltas muito parecidas, ele atinge um pico de velocidade um pouco maior em 2024 no final das retas, ponto positivo, é um carro que consegue ter uma reta um pouco melhor no grande prêmio da Austrália. Só que o que chama a atenção é isso aqui, ele consegue abrir logo depois ali no primeiro setor, indo já para o segundo setor, consegue ir abrindo, cai bastante a diferença em relação ao ano passado nas últimas curvas e a diferença final fica em 1,5% basicamente. O que isso significa para a gente? Uma equipe que melhora 1,5% no espaço de 12 meses tem algo errado. Como eu falei para vocês lá no grande prêmio do Bahrein, é algo triste de se ver que uma equipe que tem recurso, que é de fábrica, mas que não quer investir na Fórmula 1, fica passando esse papelão. E detalhe, uma equipe que se a gente pegar ainda como Renault, é campeã de Fórmula 1 de construtores e pilotos. E já teve um motor campeão também, multicampeão na categoria. Triste ver a situação da Alpine e, pelo visto, só lá para o meio da temporada para eles melhorarem alguma coisa. Vamos ter que esperar para ver, porque é a única coisa que podemos fazer. Agora eu quero fazer um segundo comparativo com vocês entre Leclerc e Russell, porque Leclerc foi a pior Ferrari, enquanto Russell foi a melhor Mercedes, para vocês verem a diferença brutal que está sendo. A melhor volta do Leclerc foi 1,16,3 e a melhor volta do Russell foi 1,16,7. Só aqui você já vê 4 décimos de diferença. No mapinha você consegue ver que a Ferrari tem uma reta melhor, uma saída de curva também, ou meio de curva, melhor dizendo, que também consegue ser melhor que a Mercedes. E no gráfico, a Ferrari atinge velocidades melhores. Tem aqui um pequeno probleminha de velocidade na saída da chicane, mas ainda assim você vê que o Russell tira um pouquinho do tempo, mas depois o Leclerc volta a abrir, porque quando você vai para as retas e também de uma forma geral nas curvas, o Leclerc é melhor em tudo. Só porque ele cometeu um pequeno errinho ali na chicane que tem essa perda aqui para o Russell. Então a pior Ferrari contra a melhor Mercedes tem uma diferença brutal, brutal mesmo. A Mercedes está completamente perdida e a Ferrari é claramente a equipe que tem mais chances de ameaçar de alguma forma a Red Bull, de buscar alguma coisa contra a Red Bull. Só que no caso do Leclerc ele não tem que ficar de olho somente nas Mercedes, ele tem que ficar de olho no companheiro dele. Isso porque Leclerc foi mais lento que o Sainz nas três sessões de classificação. O Sainz voltando de cirurgia não está 100% como ele mesmo tem falado e mesmo assim andando mais rápido, num período em que geralmente o Leclerc é o piloto mais rápido que a classificação. É claro, nós não sabemos se o Sainz vai ter físico para aguentar nesse ritmo a corrida, nós não sabemos se ele vai conseguir se manter, vai ter essa resistência, torcemos para que sim, para que ele não tenha nenhuma complicação por conta da cirurgia nem nada disso, mas o Leclerc tem que abrir o olho. O Sainz começou muito bem no Bahrein, infelizmente não correu na Arábia, mas aqui está se mostrando mais uma vez até o momento pelo menos muito forte. Vamos ver em ritmo de corrida se ele vai conseguir manter esse padrão. E aí o nosso último comparativo passa pelo Sainz contra o Verstappen. E aqui eu sei que vai ter gente falando, ah, mas o Verstappen fez a pole, como é que você fala que a Ferrari estava próxima? Sim, a Ferrari do Sainz tinha chances reais de fazer a pole position, vou te mostrar agora. Então confira comigo, você vê que nas retas a Red Bull simplesmente ganha por muito, no gráfico de velocidade você vê isso claramente, a Red Bull sempre está à frente da Ferrari, então a Red Bull explora mais a velocidade máxima, é um carro que tem essa vantagem. Só que olha que curioso, o carro do Sainz chegou a estar à frente, na reta o Verstappen tirou muito, que é o que eu falei agora, é um carro de reta brilhante, só que quando o Verstappen abre efetivamente, que é nesse trecho aqui, você repara que há um erro do Sainz, olha aqui a velocidade, o gráfico de aceleração dele, há um erro do Sainz na saída da chicane. E esse erro é o que custa ele a chance de disputar a pole position, porque você vê que eles estavam parelhos no momento da chicane, estavam muito próximos, e aí essa diferença abre até chegar na casa dos 4 décimos. O Sainz começa a tirar de novo, até reduzir para 2 décimos, quase 2 décimos e meio. Então o Sainz foi tirando. Se você ver o Sainz acertando essa chicane, ele perderia aqui, que talvez ficaria um décimo atrás do Verstappen, ou dois décimos, você vê que o Verstappen aqui tira um décimo e meio dele naquela reta longa. Essa reta aqui é menor, então o Verstappen provavelmente não abriria mais do que um décimo e meio, e o Sainz tinha chances reais de tirar esse um décimo e meio no último setor, na última parte do traçado. Então sim, a Ferrari do Carlos Sainz tinha possibilidades reais, ritmo, eu acho que esse é o importante aqui do que a gente está falando, ele tinha ritmo, ele tinha performance para bater de frente com a Red Bull nesse qualifying. Só que claro, mérito do Verstappen que não errou, enquanto seus rivais erraram. É aí onde você tem a diferença também dos pilotos, não adianta o cara ser rápido e errar. É o que eu falo do Leclerc, por exemplo, é um piloto muito rápido, mas que por vezes comete erros que prejudicam bastante ele. Então nesse caso, o que nós temos é, a Ferrari pode olhar para esse qualifying e falar, nós tínhamos performance pura para bater a Red Bull. E isso é importante, significa que a Ferrari está indo por um caminho correto, um caminho de desenvolvimento, de atualizações, um caminho de conceito correto. Eles estão conseguindo, só com os ajustes do carro nesse período que ainda não chegaram as atualizações, já ir aproximando da Red Bull. Se o ritmo de corrida vai ser assim, vamos ter que aguardar, mas a Red Bull ligou o alerta sim. Tanto é que o Remot Marco já falou, olha, nós não entregamos o máximo nos treinos livres, porém, o que a Ferrari fez foi sim se chamar a atenção. Eles estão muito rápidos. Eu vou repetir o que disse ontem, acredito que a Red Bull do Verstappen vai sumir na frente, mas que as Ferraris têm chances reais de bater o Sérgio Pérez. Então vamos ver a corrida nesta madrugada para ver se a Ferrari realmente vai ter esse ritmo todo, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Paddock BR e adquirir a sua camiseta da Ferrari, da Red Bull, da Mercedes, todas as equipes e todos os pilotos, cupom Ressaque F1 para desconto e frete grátis, e tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!